Pessoal, estamos aqui, não sei se vocês lembram da pintura desse imóvel aqui, fizemos toda a pintura da escada, tá vendo, era patamar, esses patamar eles eram de concreto, tá, pois é, a gente fez todo o grafiato, fizemos todos o verniz, tá vendo, lá em cima o grafiato, o verniz, tá vendo, quem me acompanha há mais tempo aqui, sabe, esse aqui ó, a gente fez, depois pintamos com tinta emborrachada, ok, por último foi feito a pintura do corrimão, tá, e depois feito o patamar, patamar para quem não sabe é essas pisadas em concreto aqui da escada, fechou? Não é só o fazer, tem os detalhes, tá, quem fez foi esse garoto aqui, ó, o Will, é o Will. Tudo com detalhe, tá vendo, ó, isso aqui é tinta de piso, pessoal, tinta de piso, tinta de piso, que era o concreto, a gente precisava proteger ele, porque o concreto chega uma hora de tanto tomar chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol, e vai se degradando, e aí para proteger, tinta emborrachada, é, tinta para piso, tá, e aqui a gente usou um spray preto, tá vendo, um epóxi preto, olha aí, olha os detalhes, tá vendo, ó, primeiro foi pintado o corrimão, em seguida a pintura da peça, e agora a gente está dando o último banho de tinta aqui na fachada, com tinta emborrachada, tá, quer trabalhar com tinta emborrachada, fazer um serviço digno para o teu cliente, a gente tem oferecido nas nossas obras o metalatex elastique, mínimo de 3 de mão para poder criar o filme e ter o poder de receber a batida de chuva e também fazer a cobertura e abraçar aquelas micro-fissuras, tá vendo, ó, então, nós voltamos aqui, e agora estamos aqui dando uma última demora, embora a casa, a fachada estava toda pronta já, e esse serviço foi um serviço que entrou a mais no orçamento, é uma cor que combina casa com a da parede, mas não é o mesmo tom, tá, então é isso aí, fechou? Finalizando o nosso, nosso feriado aí, vamos até mais tarde um pouquinho para poder atender o nosso cliente aí, beleza? Tamo junto, é nóis! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá!